Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Três milhões, porra! É nóis, garai! Chuma de bênção pra nós, família! Muito obrigado! Caramba! Muito obrigado, velho! Muito obrigado, mano! Vocês são nossa fortaleza Vocês são muito especiais em nossas vidas, mano E cara, eu quero comemorar com vocês hoje Essa marca histórica de três milhões de inscritos Da Batalha da Aldeia no YouTube Hoje temos um dia muito especial Tá ligado, mano? De comemoração junto a vários MCs monstros Que hoje vão representar aí, certo? Com uma batalha temática, velho Com um assunto muito importante, tá ligado, mano? Com diversos assuntos que você, público, escolheu Tá jóia, mano? Colocamos hoje na nossa rede social Assuntos e temas que o público sugeria Pro MC Rima hoje Então hoje vai ser a primeira batalha Temática depois da quarentena, tá ligado? Nesse modo aqui que a gente tá A distância, tá jóia, mano? Então, mano Pô, velho Só agradece mesmo Certo, mano? É... Cara, passamos muito sufoco, velho Só... Só mais sabe, né, Alvinha? Cadê o Alvinha? Só o Alvinha pode contar também, velho Que o Alvinha tava lá O Alvinha tava lá No começo, tá ligado? Que, mano Porra, velho Saber tudo que aconteceu, mano Tipo, toda a história, mano Tudo que a gente já passou, velho E ver hoje Nós temos o... Porra, velho Tô muito feliz Como que vocês estão? Tranquilidade, mano? Espero que bem Pessoal aí, ó Fnet123 Victor É nóis Ana Betiv E aí? Kai Tamo junto Adeizinha Amor da minha vida Ah, obrigado, meu amor Minha esposa A mulher dos meus sonhos Nossa história Fez a BDA acontecer, meu anjo Você é minha deusa Obrigado Te amo muito Ela tá on-way hoje, galera É difícil ela ficar online aqui Mas hoje ela tá me assistindo Te amo, minha gata Vamos que vamos Feliz aqui 3 milhões 3 milhões de inscritos no canal da Odeia Rapaziadinha Aí É mais um marco aí, certo? Mais um marco aí pra gente, velho Mais uma conquista aí Pra rapaziada Tá ligado? É... Muito feliz aí, mano Quem tava lá no começo da praça Quando não tinha ninguém, tá ligado? Quando não tinha nem canal, velho Fazer umas batalhas lá Só por fazer mesmo, mano Então Graças a Deus aí A gente tem essa meta Muito feliz Porque você também tá feliz pra caralho, velho E quero agradecer a geral É que assiste a gente Consome a gente aí Vocês são fodas, velho Tô no coração aqui, viu? Fala comigo, Bob Pô, cara Obrigado de coração, Alvinha Você é o cara que tá lá Desde a segunda, terceira edição, mano E nunca Fugiu da missão, tá ligado, velho? Cara, você é monstro, mano Maior respeito por ti, irmão Tamo juntos Essa vitória é nossa sempre Grabo, brabo, mano Muita coisa boa acontecendo, tá ligado? Chegaram os novos produtos da Batalha da Aldeia A gente vai soltar o site aí em breve O e-commerce vai tá rolando Esse mês ainda Saca só a camiseta da Batalha da Aldeia aqui, mano Ó Saca Pra quem gosta das camisetas mais... É... Minimalistas, tá ligado? O símbolo da aldeia E olha que se X nas costas aqui, ó Tá, porra O bagulho é brabo, tio O bagulho tá brabo, hein? O bagulho tá brabo, hein? O X nas costas é monstro E é isso, velho Tamo aí, velho Fazendo as coisas acontecerem, mano Porque a gente não pode parar, irmão Quarentena não vai desanimar ninguém Quero ver todo mundo seguindo aí Seu caminho, seu sonho Sem deixar pra trás, mano Nada Tá ligado? E, mano Vamos falar os MCs de hoje, cara Porque, velho Hoje é uma batalha temática, mano Muita coisa ruim no mundo acontecendo, tá ligado, velho? Muita injustiça É... A luta contra o racismo, velho Não vai parar, tá ligado? E hoje estamos aqui, mano Pra nos prontificar, velho De uma edição temática Pra tratar de todos os problemas, mano De tudo aquilo que tá acontecendo ao nosso redor Porque a gente não quer ver sangue hoje, tá ligado? Já basta todo o sangue que já escorre Todos os dias, mano Então hoje a parada vai ser de arrepiar Eu quero que vocês absorvam as rimas Da melhor forma possível, galera Os MCs estão aqui de coração aberto Pra dar o melhor de si E, mano De verdade, velho Eu quero que vocês sintam as rimas Como elas devem ser sentidas, velho Tá ligado? Porque hoje ninguém tá de brincadeira aqui, tá ligado? Hoje o papo é sério E vamos falar os MCs aqui hoje Que vão participar Que são brabos Brabos Primeiro Zulusão Certo? Zulusão vai estar presente aí hoje A parada vai ficar quiete Certo? Diretamente Do Espírito Santo, mano Afronta Ela veio pra representar As bichas mesmo, tá ligado, mano? Porque ela veio pra colocar Dois pés na porta E mostrar pra que veio Tá ligado, mano? É a primeira bicha Do Espírito Santo Que faz rap aí E representa As mina, tá ligado? As mona E todos aí Os movimentos LGBT Tá ligado, mano? Máximo respeito aí pela afronta Do Rio de Janeiro Nel Nel Somente o Nel, tá? Representante do RJ Nacional O monstro sagrado Das batalhas Que já foi pro nacional Com 16 anos Também De SP Jafari A monstra do RJ Tá? Mano, mais uma mina Que veio pra Fuder com tudo, mano O bagulho vai ser foda Atena Máximo respeito Cê é louco O brabo Tá de volta aí, mano Mineiro Campeão do Interestadual Ele mesmo Cris E cara Muito emocionante Primeira vez A Paraíba Está presente Na BDA Tá ligado? Primeira vez Da Paraíba Na BDA Com um representante Diretamente da BDA Digital Que é a nossa nova competição Aí pra MCs do Brasil todo Onde qualquer um pode participar, mano Basta ter vontade de rimar Ele que também representou aí A Paraíba Em 2018, mano Moleque Tem uma caminhada Certo, mano? Vugo VLC Certo? Então, fechando a chave De oito MCs hoje Quero que vocês Possam Votar Da melhor forma possível Nas rimas Fala aí, Alvinha É isso, rapaziadinha Hoje é edição de tema Então é um bagulho mais consciente Tá ligado? Geral aí Analise o freestyle mesmo Tá ligado? É Que o bagulho de tema É um bagulho diferencial Tá ligado? Não é quem Ataca mais Não é quem responde mais É quem decerta Melhor o tema Então Fique atento a essa opção A esse detalhe Certo? E vamos pra cima Que vai ser foda Eu prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia O que isso vai dar Mas não importa Nem importa